Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. O programa de hoje tem como tema, por mais que possa parecer fora de época, pecado, castigo e misericórdia. Ao longo da nossa conversa, vamos verificar que é subjacente na cultura atual, a cultura da ciência, da tecnologia, da inteligência universal, a concepção do castigo como inerente a uma outra face dessa moeda, o pecado. Uma e outra coisa estão absolutamente ligadas. O castigo é o prêmio do pecador e todo pecado leva ao castigo. E a misericórdia? como é que ela aparece nesse contexto? É o que pretendemos examinar neste programa Novos Rumos para o Melhor, em particular na edição de hoje. Para tanto, vamos fazer um voo. Utilizando do veículo da história, recuemos no tempo. Desde o início da história, o ser humano viola regras de convívio e fere seus semelhantes, tornando inevitável a aplicação de alguma sanção. Esta afirmativa, que é clássica dos livros de antropólogos, historiadores, pensadores da filosofia do direito, ganha uma conotação particular no livro de Allan Kardec, A Gênese, em seu capítulo terceiro, bem-vindo. Nesse ensaio, o codificador, emérito educador, discípulo de Pestalozzi, traça o processo antropo-sócio-psicológico-espiritual da humanidade. Ainda que ele não tenha usado essa concepção ou essa categoria. E, voltando a Pestalozzi, ele fala dos três estados dessa evolução. com palavras próprias. Ele se refere à barbaria, se refere à civilização material na qual nos encontramos e, olhando para o futuro, propõe a civilização moral ou espiritual. Na barbárie, prevalecia o instinto. Durante um certo período, o homem, para sobreviver, além de atender ao instinto de nutrição, de repouso, de reprodução, ele também defensor do território no qual estava, exatamente para preservar a sua espécie e do seu descendente. Também para poder nutrir-se e ter um abrigo, ele via no outro, não poucas vezes, ameaças. O inimigo, aquele que lhe chegava, não era o hóspede de Rópsis, que deu hospitalidade. O hóspede que deu hospitalidade. Ao contrário, ele estava movido pela palavra Rópsis e deu hostilidade. O outro era uma ameaça. Ele tinha que se defender e, para tanto, ele agredia, quando não até matava. Não havia, contudo, crueldade. Era um jogo de poder, de violência, em que o mais forte submetia o mais fraco. E, nesse contexto, descumprir regras incipientes, multimentares, era severamente punido. Mais adiante, no processo antropo-psicológico, sócio-psicológico e espiritual, vamos alcançar um outro estágio, em que se apresentam as primeiras regras morais. Lembrando o que o Paulo escrevera em Romanos. Não fora o pecado que trouxe a lei. Ao contrário, foi a lei que trouxe o pecado. Há um momento, no processo evolutivo citado, que é um despertar primário da consciência, na dialética bem e mal, que traz ao homem conflitos para a tomada de decisão. Surge a ideia do erro. Ele passa a ter um discernimento primário, rudimentar, mas já existente, de que há o erro e o acerto. E aí, a noção de pecado se instala e coloraram a ela a ideia do castigo. A lei, aí, é a mão severa da punição. A justiça se alteia nesse caráter punitivo. Por volta desse período histórico, aparece o Código de Amurabi, por volta de 1750 a.C., que entende-se como o primeiro conjunto das leis escritas da época. O referido diploma tinha como base a lei de Italião, também conhecida pela expressão síntese, olho por olho, dente por dente. A ideia é elementar de punição de justiça sob uma conotação de castigo-punição. tinha que punir, castigar severamente, não havia atenuantes. Errou, tinha que ser punido severamente. Ele era considerado inimigo, punha em risco o equilíbrio da sociedade nascente. Então, essa ideia está na história. E vamos juntar a essa ideia primária, quase que espontânea, uma outra, que se a esta se reúne, os deuses. Os deuses também têm essa mesma característica. não dá para fazer uma distinção. Se o homem, na sua condição primitiva, rudimentar, de consciência desperta nos seus primeiros momentos de um largo período da evolução antropossócio-psicológica, ele criava os deuses a sua imagem e semelhança, ou estes é que lhe eram modelos de comportamento. Em verdade, aí é uma dialética. O Deus que o homem adora, de certo modo, atende-lhe esse caráter, esse caráter inicial, rudimentar, de entendimento, das leis, dos erros. E aí temos a ideia do pecado com o seu colorado e o castigo. Allan Kardec afirma, no livro O Céu e o Inferno, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material o homem. O senso moral é o que há de mais tardio e assim há de se demorar a se desenvolver. Os deuses que ele guarda são deuses guerreiros. De certo modo, todas as religiões primitivas revestem-se dessa característica deuses guerreiros que combate à frente dos exércitos. É o Jeová dos hebreus que facultava mil modos de exterminar os inimigos, recompensá-los com a vitória ou punia-los com a derrota. Essa é a ideia vigente no contexto. Allan Kardec vai examinar esse tema, como eu disse, com propriedade, no livro O Céu e o Inferno, em seu capítulo sexto. Tomemos aqui, o que ele anota no item 3. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém o ser fraco e sem meio de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam, em se referindo aos homens, essa concepção e muito menos a razão que era, portanto, ainda incipiente. Implacável também, ele, o homem, nos seus ressentimentos, cruel para com os inimigos, porque aí passa a surgir um castigo cruel, não é mais apenas a punição, a justiça, mas ela vai com esse contorno de vingança. O castigo há de ser implacável, há de provocar muitas dores no inimigo, naquele que pecou, dores inclusive físicas, para tais homens eram precisas crenças religiosas, assimiladas à sua natureza rústica, uma religião toda espiritual, todo amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, diz Kardec a Moisés, sua legislação draconiana apenas bastante para conter o povo indócio, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria época e até se anularia. Vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo e item nove, existe um texto, a nova era assinada pelo Espírito Israelita, que faz um caminho histórico e cultural. Moisés, a primeira revelação, Jesus a segunda e a doutrina espírita, dizendo que Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo a ele cabe arrematar um longo processo processo, desse longo processo antropo-sócio-psicológico-espiritual. Foi preciso, diz Allan Kardec, que ocorresse o processo natural da evolução para que o véu material, pouco a pouco, fosse se dissipando e o homem pudesse, nessa civilização material, nessa dinâmica social, já com o ser social, não mais a barbárie, fosse adequando as regras sociais, a sociedade, criando condições mínimas para que Jesus chegasse à terra e quando ele chega, encontra o seu povo, herdeiro de Moisés e dos profetas, num processo de deterioração cultural religiosa. Prevalecia o formalismo religioso, haja vista aquele episódio extraordinário, quando se lhe apresenta numa praça pública, uma mulher, trazendo a ideia do pecado, associada à mulher, desde o pecado original, a serpente envolvera a mulher na tentação e essa levara o homem, coitadinho, ao erro. E a dura lei oriunda de Moisés propunha o apetrejamento público e isso é apresentada a Jesus. Que dizes tu? E Jesus ali faz um silêncio que se desdobra no tempo, nos convocando a uma profunda reflexão. Ele, num primeiro momento, sai do silêncio com uma proposta reflexiva, atire a primeira pedra, faça justiça com esse caráter punitivo, doloroso, morte por apedrejamento, todo aquele, e ele disse aquele porque quem estava ali eram os homens, sem pecado, que nunca houveram cometidos. Isso vai trazer um processo reflexivo e Jesus assim provoca e abaixa a cabeça. Porque aqueles homens eram endurecidos pelas normas, pelo formalismo religioso, pela uma concepção de um Deus guerreiro, um Deus que premiava com a mão, castigando com a outra, um Deus punitivo, um Deus não amoroso, eles tinham essa concepção que eles endureceram os próprios corações, eram como se fossem pedras, as mesmas que eles tinham nas mãos, expressavam a dureza interna, faltava-lhes brandura, faltava-lhes ternura, indulgência, indúcere. Trouxe a concepção de indulgência, doçura interior. E quando Jesus ergue a cabeça, a praça estava vazia, só tinha ele e a mulher. Dizem que saíram todos, primeiro os mais velhos, que tiveram mais tempo de herdados. E Jesus pergunta, onde estão os que te acusavam? Não sei, senhor, se foram. E ele disse, bom, se assim é, a mim não me cabe também te condenar, me cabe compreender pela ternura. E Jesus vai espraiar a ternura do seu olhar num abraço amoroso, que esse olhar envolve a mulher. E Amélia Rodrigues há de dizer, que não aparece no texto bíblico, que ela não pecara sozinha, se assim se pode entender. E o homem que com ela estava, que ele tudo podia, era o patriarcado judaico, horroroso, religioso, que teima em permanecer nos dias de hoje, é que de dupla moral, tudo ao homem é permitido, tudo quanto a mulher faça fora das regras, rígido do patriarcado, merece condenação, não mais o apedrejamento literal, mas o apedrejamento digital nas redes, a condenação, o machismo, essa e Jesus vai trazer, dizem os espíritos Alain Kardec, no capítulo 10, a emergência, a ternura. E aí vai surgir, nesse contexto difícil dialético dos tempos de Jesus, do farisaísmo, uma nova concepção de Deus, o Deus amoroso. E a misericórdia vai tomar lugar, se projetando para a civilização espiritual moral do futuro, que será antecedida pela uma visão humanista, que vai se espraiar no ocidente, marcando a civilização ocidental, a partir do século XVIII com os iluministas, uma nova concepção de leis, sim, para fornir erros, mas num caráter não vigantivo, não punitivo, mas numa outra feição pedagógica. E é interessante entender que Jesus, a seu tempo, precisa se mover no jogo dialético do seu tempo. Não era, era impossível que o homem pudesse, àquela altura, mudar radicalmente suas concepções multisseculares. Mas Jesus vai introduzindo levemente a mudança e numa hora própria, dentro do contexto das bem-aventuranças, quando ele as cantou numa tarde de sol, vestido de luz, bem-aventurados, e ele vai falando da felicidade, fala da paz, da brandura, da ternura e, incitado pelos discípulos, ele abre a boca para ensinar a orar. E a oração é, por si, revolucionária, a partir da plataforma sobre a qual ela se afirma. Pai nosso, pai universal, que se fundamenta na fraternidade universal, um pai-mãe amoroso, é, é, da misericórdia e, a certa altura, ele dirá, claramente, é, pai nosso, paizinho, pai do amor da ternura, perdoai-nos, senhor, as nossas próprias faltas, da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. E aí, Jesus começa, como disse, levemente a transformação. Ele começa a criar toda uma mudança, estabelecendo um critério condicional necessário à mudança, que devemos tratar o outro na mesma medida pela qual queremos nos tratar. Se queremos, é, corrigir o outro pelo erro, temos que olhar para nós próprios, como aqueles que erram, como ele dissera ali, diante da mulher dita pecadora. Quem está isento de erros? E Jesus começa a trazer a ideia da indigência e, sobretudo, é a ideia da misericórdia. O pai nosso é um protesto cotidiano contra a vingança de um Deus punitivo, sobretudo, de penas eternas. E isso vai, é, não crescendo, é, com o tempo, não poderia ser diferente. Jesus ainda vai usar, por vezes, uma linguagem dura, aparentemente, aparentemente, metafórica. Tomemos o evangelho, no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação, aqui aparece essa dialética. Ele propõe um julgamento, né? E ele vai, conclui a sua parábola, a sua história sobre o julgamento, dizendo assim, E todos aqueles que não cumpriram determinadas condicionantes, certas regras, todos irão para o suplício eterno. Parece uma contradição que não há. Examinemos o texto. Jesus está dizendo que, na hora própria, é, do julgamento que é, é, apresentado metaforicamente como algo exterior, como criam as religiões de antanho e algumas ainda assim permanecem, crendo num julgamento fora, céu e inferno, de um Deus que, é, castiga o homem, o pecado é contra Deus, as religiões autoritárias. E Jesus vai estabelecer as regras necessárias. É, quando ele se apresenta dizendo que esteve com fome, que ele esteve nu, que ele esteve preso, enfim, ele vai assumindo o lugar de todos aqueles que eram, é, excluídos da sociedade do seu tempo. Todos esses são. A prostituta, o, o ladrão, aquele que se ombriou com ele, é, na, em uma cruz, ah, 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 todos os miseráveis, os, os rancelianos, leprosos da época, todos esses excluídos, Jesus vai dizer, claramente, toda vez que a eles socorremos, que a eles expressamos nossa misericórdia, ternura, amor, é o próprio, é o próprio Jesus que assim se faz. Hoje, quando, eh, se propõe compaixão, ternura, acolhimento, aos excluídos de atualidade, a, a, a população LGBTQIA+, as mulheres, aos criminosos, é, 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 é a regra áurea de Jesus, se colocar empaticamente. Aqui vamos concluindo, é, é, esse, esse primeiro bloco do programa Novos Rumos, nessa edição, abordando o tema pecado, castigo e misericórdia. Olá, queridas e queridos, programa Novos Rumos, por um mundo melhor. Edivaldo Roberto é meu nome. Estamos retomando a edição de hoje, cujo tema é pecado, castigo e misericórdia. Como no primeiro bloco, tive a oportunidade de esclarecer, esse tema, que aparentemente parece superado no processo histórico-cultural, em verdade, permanece no imaginário coletivo, naquilo que o nosso querido Gustavo Karl Jung chamava de inconsciente coletivo, uma herança que permanece conduzindo-nos na cultura atual, ainda que muitos de nós possam dizer ao contrário. É preciso retomar o tema, pensar sobre ele. Por exemplo, eu estava nesses dias, numa estação de metrô da cidade do Rio de Janeiro, em um local que habitualmente passo e encontro um vendedor, um ambulante, com a sua barraquinha, seu carrinho, vendendo água de coco, sempre muito simpático, agradável, poder-se-ia dizer um homem de bem. E ele conversava com o outro e estava claro que ambos são evangélicos, crentes, cristãos, como eles dizem. E a conversa tinha como tema o pecado, se referindo a uma terceira pessoa, dizendo que a vida daquela pessoa mencionada em tela havia virado de cabeça para baixo, tudo estava dando errado, problemas familiares, financeiros, inclusive doenças na família, doenças com certa gravidade. E o meu interlocutor, vendedor, ambulante, se referia exatamente ao pecado. Porque fazendo uma relação direta entre toda aquela desorganização familiar, financeira e os adoecimentos, há um pecado. E ele, aproveitando para completar, falou da própria história, falando que a esposa, hoje, que não era a esposa antes, apenas conviviu maritalmente, era evangélico, ele não. Ele recebia orientações que aquele estado de coisas estava ferindo as leis, não agradava a Jesus, a Deus, a Deus, e ele foi deixando, até que ele foi acometido de uma doença com certa gravidade. E no leito ele foi pensar sobre isso, o que ele ouvia. Então, uma relação direta entre pecado e a doença como castigo. Pecado e a vida desorganizada, afetivamente, financeiramente, do ponto de vista de um emprego, como consequência do pecado. E esta visão nos remete a um outro pensador, Eric Fromm, que em um dos seus livros, analisando as religiões, perfeitamente, de maneira muito didática, usou duas categorias. Há uma religião que ele chama de autoritária, exatamente porque estabelece uma relação vertical e hierárquica entre o profetente e o Deus, no qual ele acredita. O pecado é uma desobediência. Portanto, um ato de desobediência, um comportamento inadequado, como viver maritalmente sem estar casado, comportamentos fora de casa, do homem traindo a companheira, como ele, o vendedor, acrescentou, e se referindo a uma terceira pessoa. Tudo isso é uma desobediência às leis de Deus. É contra Deus o pecado. Isso é muito interessante. O pecado é contra Deus. E aí, as consequências, Deus castiga esse profetente, seu filho pecador. Há uma outra religião que Eric Fromm chama de religião humanista. Não há essa relação direta entre o profetente, o religioso, e o Deus no qual ele crê. O que há é a consciência. O pecado é contra a própria pessoa, contra um estágio de consciência já alcançado, que lhe permite discernir o bem e o mal. Aquilo que eu mencionei no bloco anterior. É o tu deves. Todos nós temos deveres. Toda a vida é uma vocação, um chamamento. Temos compromissos assumidos desde o berço até o túmulo. É o tu deves, Paulino. E há o outro. Tu não podes. Para cumprir esses deveres em a sociedade, na família, com o outro, tu não podes. Pela consciência alcançada, o estágio consciencial alcançado, tu não podes mais ter esse ou aquele comportamento que contraria as leis que lhe são íncitas na consciência. Aliás, naquela conversa ali, o vendedor se referia ao pecado original, que o homem ficou nu. Ele se viu nu. Até fazendo uma relação entre o pecado e a questão da nudez, do corpo, talvez do sexo, e por aí a forma. Mas o pecado original é apenas uma metáfora. O estar nu refere-se a um estágio consciencial alcançado na evolução antropossócio-psicológico-espiritual. É um estágio de discernimento. Antes, não havia consciência do bem e do mal. A partir de um dado momento, o homem adquire na evolução essa capacidade. Por isso, o tu não podes, porque já sabe das consequências. Para cumprir os deveres, tu não podes. Adotando este ou aquele comportamento do tu não podes, vai interferir nos deveres que a consciência já lhe impõe nesse estágio consciencial em relação a si mesmo, ao outro, seja familiar ou não, em a sociedade. Então, por isso que esse tema é importante continuar sendo examinado no dia de hoje. E vamos, nessa etapa, fazê-lo para avançar usando a cura do paralítico, como se encontra em quatro evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas. Nós vamos utilizar o de Lucas, que é o capítulo 5, o versículo 17 a 26. Diz ele, nós vamos examinar aqui e pedir a você que, enquanto eu leio, você pense nessa figura que eu vou projetar, que traz essa cena. Pense nela, reflita, observe aqui, enquanto eu falo, o que de fato aconteceu. E ocorreu num daqueles dias em que Jesus estava ensinando e achavam-se sentados perto dele fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias de Jerusalém, da Galileia, da Judéia. Bom, e entre esses que lá estavam, estavam doentes que ouviram falar de Jesus e estavam ali procurando cura. Era uma multidão. E nessa multidão se destacou, segundo Lucas, quatro homens que traziam um paralítico que estava numa maca. Eles tentaram adentrar a casa onde estava Jesus. Não alcançando, encontraram uma alternativa, tiraram algumas telhas, como está aí, e desceram. Os quatro conseguiram descer o homem no meio do grupo onde Jesus estava. E, ato contínuo, Jesus dirige-se a este homem, diz Lucas, e vendo este, a confiança deles, dos quatro, eles confiavam em Jesus, acreditavam em Jesus, se propuseram a colaborar, a trazer o paralítico, que, portanto, não podia andar, dar conta do seu problema sozinho, precisava contar com a ajuda de outra. primeiro Jesus vê a confiança dele, eles estavam ali porque criam, queriam não só ajudar, mas tinham em Jesus uma referência de solução, e a conversa prossegue, e isso cria um espanto, porque Jesus se propõe a ajudar aquele homem paralítico, e diz que pode curá-lo, isso é tido pelos fariseus e doutores da lei como uma blasfêmia, quem pode resgatar erros se não um só que é Deus, eles estão ali indagando Jesus, mas Jesus percebendo a falsidade neles, como em outras ocasiões, a chamada hipocrisia, lhes coloca uma reflexão, que é mais fácil dizer, teus erros foram resgatados, ou dizer, levanta-te, anda, e ele para demonstrar que ele detinha um poder dada a sua condição evolutiva, porque vários espiritualistas chamados iniciados, Anne Bezan coloca, Anne Bezan coloca isso claramente no seu livro, o cristianismo esotérico, quando examina o pecado, espíritos de alta evolução conseguem perceber quando alguém está dentro da lei de causa e efeito, sob a justiça divina, pelos erros trazidos na consciência culpada e aparece a culpa que destrambelha o corpo perispiritual, os centros de força, e isso tem consequências na intimidade celular, provocando tendências na programação reencarnatória para essa ou aquela enfermidade, mas espíritos de alta envergadura e intelecto moral, e aí vamos colocar em particular o anjo da guarda, o guardião que é sempre um espírito superior protetor, ele consegue mobilizar recursos para ajudar aquele que está enfermo, trazendo pessoas para ajudá-la a encontrar uma solução, intermediar, estabelecer meios e modos para que essa pessoa que está ali naquele leito sem poder sozinha resolver o seu problema, mas está refletindo, está mergulhada num processo interno de mudança, transformação, mas não consegue completar o ato de transformação, sair daquela situação sozinha, ele recebe o apoio de espíritos superiores, em particular do seu anjo guardião. no caso muito particular é o próprio Jesus que diz claramente a ele levanta-te, então dá uma ordem para ele se levantar, ele tem condições de levantar e passar a caminhar, assumir a própria vida, voltar os seus deveres para cumpri-los, o programa reencarnatório está em outra quadra da sua trajetória evolutiva e, em particular, existencial. É chegar no momento de ficar de pé, já tem condições de assumir os deveres de maneira mais ampla, deixando o leito, mas é advertido para não jogá-lo fora, não jogue a maca fora, levante, pode caminhar já, mas carregando a maca. Portanto, estamos falando de um grupo de pessoas que já não são mais paralíticas, já estão plenamente capacitadas a cumprir o seu programa reencarnatório. Talvez tenham sido paralíticas espirituais noutra existência pelo que fizeram, desencarnaram em condições graves, conscienciais, foram para o mundo espiritual em condição tormentosa, culpada, até que receberam ajuda, já no mundo espiritual, pelo arrependimento que é a porta de transformação, a mentonóia, e vão ganhar uma nova encarnação, não mais como paralítico, mas como recém-curado que tem que carregar a marca, a sombra dos erros cometidos, vai lhe acompanhar a existência como uma advertência para o tu não podes, tu não podes mais repetir o erro. O rei da reencarnação é para recapitular, está nas circunstâncias que lembram o erro, diz Emmanuel, que tentação nada mais é do que a lembrança do erro cometido, é a maca que está ali presente, o leito, no plano inconsciente, chamando atenção, advertindo para o tu não podes, para que aquele ou aquela que está comprometido no seu programa encarnatório, possa, de fato, cumprir o seu trabalho. Mas, para concluir, é preciso ir adiante e pensar um pouco nessa figura dos fariseus e doutores da lei que Emmanuel, numa bela página de Vinha de Luz, no seu capítulo 7, diz que eles estão aí, aqueles do passado prosseguem. E quem são eles? Segundo Carlos Torres Pastorino, na sabedoria do evangelho, os fariseus foram chamados por Jesus de hipócritas. na origem da palavra hipócrita, temos aí como se fosse um ator, aquele que se esconde através de uma personagem. Ele usa uma máscara, como no teatro grego, mas ele veste a máscara, a personagem de pessoa perfeita, que não erra, melhor, sem erros, nunca errou, é cumpridor, dos seus deveres, mas num plano meramente formalístico, porque o coração não lhe é puro, e é do coração, segundo Jesus, que vem o mal, não é o que entra pela boca, não é a exterioridade que determina e a sua condição intelecto-moral mais elevada. E falo dos saduceus, que não eram iguais dos fariseus, tinham outras características, eles brigavam muito, mas eram estes os chamados políticos, eram eles que dominavam o sinédrio, a vida política daquela época. É muito interessante, porque essas personagens estão aí, no mundo político, estão no mundo religioso e no mundo intelectual, ditando regras, normas, que eles próprios não as cumprem, porque usam máscara, a máscara da moralidade, do homem de bem, da pessoa bem posta, né? E Emmanuel, nesse texto do capítulo 7, chama a atenção que, por enquanto, os discípulos de Jesus, que querem segui-lo de verdade, tirando qualquer dicotomia entre ato, fazer, comportamento e o que vai dentro do coração, vão lidar com estes. Diz o nosso Emmanuel, os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava, chegados ao planeta. Eles continuam, diz Emmanuel, estando aí, presente, cobrando conduta, criticando, sabe criticar, são eles os polarizadores, são eles que estão ocupando as cátedras, os primeiros lugares, com um formalismo que não cabe aos dias de hoje, são vazios de virtudes, de verdadeiro conhecimento, estão presos a um utilitarismo, a um oportunismo, não é? Temos que lidar com esse grupo hoje, que estão aí, tanto na religião, quanto na política, quanto na academia, e é nesse cenário que os seguidores de Jesus têm que se mover com o seu programa reencarnatório, com o tu deves, os deveres, não são mais paralíticos, já o foram, se levantaram, ficaram de pé, conseguiram outro nível consciencial, mas ainda guardam a lembrança dos erros cometidos nas macas, nos leitos, que estão no inconsciente, eles não têm consciência plena, mas há um incômodo do tu, tu não podes, chamando atenção, para que eles possam conduzir a vida, sabendo que ainda que não sejam perfeitos, quer dizer, que tenham alcançado a plenitude, podem trabalhar no bem, fazê-los contribuir para o mundo melhor, e não tem que estar batendo no peito como culpados, repetindo, meia culpa, meia culpa, isso já foi, mas também é preciso calçar a sandália da humildade, reconhecendo os limites, entrando em contato com as próprias tendências ao erro, com carinho, com ternura, com compreensão da sua vulnerabilidade, falibilidade, para que também compreenda o outro em seus conflitos, em seus erros, essa é a mensagem que buscamos trazer no programa de hoje, nessa edição do programa Novos Rumos, até uma próxima oportunidade, ficamos aqui com todo carinho e ternura, Edivaldo Roberto. Obrigado. 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 Obrigado.